A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Caríssimo irmão, caríssima irmã, a quaresma vai desdobrar pouco a pouco as várias atitudes Que nos foram propostas, por sinal, na quarta-feira de cinzas A caridade, a mortificação ou penitência e a oração Se ontem começamos o início da quaresma com a proposta da caridade Hoje é a oração O convite que o Senhor nos faz é não multiplicar muitas palavras Rezar com confiança, reconhecer a Deus como Pai Pedir as coisas que são essenciais A nossa oração, se for parecida com o Pai Nosso Será autêntica, será cristã Portanto, a grande referência da oração cristã é o Pai Nosso É a palavra de vida eterna . .